Infelizmente uma notícia muito triste nesta quarta-feira, porque muito nova faleceu a nossa jovem atriz, veja esse vídeo até o final para você entender o conteúdo, mas antes eu peço que deixe o like, se inscreva no canal e vamos para a primeira notícia. O drama de Karina, interpretada pela atriz Daniele Olimpia, começa a tomar novos contornos em travessia, após descobrir que foi vítima de um pedófilo, a menina muda seu comportamento e encara uma forte depressão, mas felizmente dois anjos se unem para salvar a vida da menina e punir o homem nojento. E desde que descobriu que a tal Bruna Schuller era um criminoso nefasto, a filha de Joel foi chantageada e obrigada a fazer um vídeo sem roupa, tudo para não ter fotos íntimas divulgadas nas redes sociais, a partir daí ela escondeu a verdade dos pais e dos amigos, entrou em tristeza profunda e não quer mais conversar com ninguém, entretanto em breve surgem dois anjos para salvar a vida da adolescente. Sem desabafar com ninguém, Karina começa a ficar trancada no quarto e até fazer cortes pelo corpo. Marineide e Joel tentam conversar com a filha, mas sem sucesso. Eles acreditam que ela está triste porque não passou no suposto teste para uma série. A advogada explica que está passando por um drama parecido com seu filho Theo e que somente um profissional pode ajudar. Além disso, Isa entra em contato com a produção da série, em que Bruna faz parte e descobre que não existe teste nenhum. Em meio à busca, um grande segredo vem à tona. Joel descobre o que realmente aconteceu com Karina e tem um surto. A partir daí, outro verdadeiro anjo é acionado. Para cuidar do caso, Elô, a delegada especializada nesse tipo de crime, se junta a Isa e age para salvar a vida da garota. Ela surge para orientar Joel e Marineide a conversar com Karina e convence a menina a contar tudo o que passou para o especialista. Com isso, a questão de tempo para o ex-tênio, caçar o pedófilo e colocá-lo atrás das grades. Pois é, gente. E vocês, o que acham disso? Estão gostando bastante da atuação da atriz em travessia? Se estão gostando, deixe nos comentários uma nota de 0 a 10. Vamos agora para a última e muito triste notícia. A atriz sul-coreana Jang Chai-yoo, conhecida por zumbi detetive, faleceu nesta última terça-feira. O funeral da falecida atriz foi realizado em privado, disse sua agência. A modelo e atriz Jang Chai-yoo faleceu aos 26 anos, disse sua agência, Magnet S, em um comunicado. De acordo com um novo relatório, a atriz morreu na terça-feira. Jun Chai-shun estava até recentemente filmando o End Possible, uma drama baseada em webmóvel. Conforme citado por Shompy, a declaração da Magnet Z dizia, Hoje estamos transmitindo notícias tristes e comoventes. A atriz Jung Chiu-yoo deixou nosso lado. 11 de abril de 2023, de acordo com os desejos da família, E notada que deve ter estado em maior tristeza do que qualquer outra pessoa, O funeral foi realizado discretamente em privado. Ele também acrescentou, Por favor, deseje que Jang Chiu-yoo, que sempre foi sincera em sua busca pela atuação, Descanse em paz em um lugar quente. Pedimos sinceramente que você se abstenha de escrever artigos especulativos ou espalhar rumores. Após a notícia de sua morte, o elenco e a equipe de casamento impossível ficaram em estado de choque E imediatamente interromperam as filmagens, conforme o relatório. Shompy também citou um representante da equipe de produção, dizendo, Expressamos nossas profundas condolências. A programação futura da esfilmagem está em discussão interna. Infelizmente, perdemos essa talentosa atriz muito linda de 26 anos, Que com certeza vai fazer muita falta. Então desejamos que Deus conforte o coração de todos e que descanse em paz.